Oi meus amores, tudo bem com vocês? Márcia Almeida aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse geladão de abacaxi no pote. Ele é super refrescante, super fácil e é um vídeo de fácil venda hoje. Isso aqui é para você ganhar muito dinheiro. E você que está chegando aqui no canal agora e ainda não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade por aqui. E agora sim gente, vamos para o vídeo. Então vamos precisar de 3 abacaxis pequenos ou 2 médios. Numa panela eu já piquei todo o meu abacaxi em quadradinhos, tá gente? Aqui eu vou usar uma xícara e meia de açúcar. Você mistura e a gente vai levar para o fogo, fogo médio. Essa mistura ela vai soltar bastante água do próprio abacaxi. Tá vendo gente? Já ferveu, já até cobriu aí. É essa caldinha aí, essa água, ela é do próprio abacaxi. O que que eu faço gente? Eu tiro um pouco dessa água do abacaxi nesse ponto e eu reservo. E deixo o restante, um pouco que eu te falo, é mais ou menos de 200, 250 ml. Aí você vai deixar ele purar, você vai deixar secar toda aquela água. Tá vendo como já secou aí? E aí a gente vai cozinhar, quase que fritar o nosso abacaxi. Ele já mudou de cor, se você quiser deixar ele caramelizar mais, você pode. Mas como ele vai ficar um pouco escurinho, se eu caramelizar, eu prefiro ele não caramelizado. Secou a água, eu já venho e já coloco aquela água que eu reservei de 250 ml do próprio abacaxi e já jogo aqui dentro e deixo ferver. Ferveu, eu desligo o fogo e vou para o outro processo. Eu vou adicionar aqui dois pacotinhos de gelatina sabor abacaxi. Gente, enquanto isso, vai deixando aqui nos comentários de onde é que você me assiste, tá bom? Qual é a receitinha aqui do canal que você mais gosta? E vai deixando dicas aqui no comentário, beijão para mim, que eu vou ter maior prazer em deixar um like para você também. E agora a gente mistura bem até dissolver todo o gruminho do açúcar ou da açúcar. Dissolveu todos os gruminhos, o que a gente vai fazer? Você vai com 250 ml de água em temperatura ambiente ou pode ser gelada também. Agora você vem com uma caixinha de leite condensado e mexe bastante, mistura até ficar bem uniformizado. E agora você acrescenta duas caixinhas de creme de leite. Eu peguei o fuê aí para ser mais rapidinho, para dissolver todo esse creme de leite. E olha só que maravilha que fica, gente. Pensa numa sobremesa top. Aqui eu vou usar o pote de 250 ml, mas você pode usar o tamanho que você quiser. E aí não tem segredo, gente. Eu vou colocar tudo nos potinhos. Eu vou já falar para você por quanto que eu vendo cada potinho desse. E olha só, gente. Enquanto eu vou colocando aqui, vai lá na descrição do vídeo, depois que acabar o vídeo. Você vai lá na descrição e tem um e-book de fácil venda. Nesse e-book tem várias ideias para você fazer uma renda extra ou uma renda que passe de renda extra para renda extraordinária. Ele está completo, esse e-book. E ele está custando apenas de R$19,00, não, gente. Estava R$19,00, agora está R$14,90. Então não perde essa oportunidade. Adquira o teu e-book que ele vai abrir muitas portas para ti, principalmente na tua mente. Leva para a geladeira, tá? Aí eles já gelaram. É desse jeitinho aí que eu vendo, gente. Bem tampadinho. Bem geladinho. O povo ama essa sobremesa de abacaxi. É uma sobremesa refrescante. Dá para você tirar um lucro muito bom. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi um vídeo de fácil venda. Faz, tá? Se tu está precisando de uma grana, alguém da tua família ou um amigo está precisando, manda esse vídeo para ele. Tá bom? Até os próximos vídeos, meus amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.